Olá, bom dia, bom dia meus amores, como é que vocês estão? Vamos lá? Nós vamos começar o nosso vídeo hoje com a oração da cura das almas gêmeas. Antes, porém, quero convidá-lo, convidá-la a se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui e não esteja inscrito. E se você já estiver inscrito, dê uma olhada, porque o YouTube tem desinscrito várias pessoas, infelizmente. Então, eu te peço, inscreva-se, não deixe de comentar os vídeos. Quero agradecer vocês imensamente pelo apoio, pelo carinho que vocês dedicaram ao canal, a minha pessoa e a do meu marido ontem. Foi algo muito importante pra mim, me mostrou que realmente eu não estou sozinha e sei que vocês vão estar aí, na retaguarda, sempre me apoiando como anjos, né? Pessoas que eu nem conheço pessoalmente, outros que eu conheço. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui pra Giane Santos um bom dia. Bom dia, Giane Santos. Que Deus te abençoe. Eu sei que você está aqui em todos os vídeos e a tua vida é muito importante pra mim. Bora lá. Eu vou baixar a câmera. Hoje nós perguntaremos ao baralho cigano Que intenções esta pessoa tem com relação a mim? O que eu posso de verdade esperar desta pessoa, tá? Cigana Esmeralda, Cigana Cristal e Cigana do Ouro. Basta eu baixar a câmera, me concentrar na nossa oração da cura das almas gêmeas e eu novamente começo a bolsejar. É impressionante o quanto esta oração está trabalhando na vida de muitos. Quando eu terminar esta campanha dos 21 dias e eu gravar o vídeo, o ritual da cura das almas gêmeas, eu vou estar trazendo essa oração, que essa oração faz parte desse ritual. Outra coisa muito importante que eu quero frisar aqui. Tudo que vocês assistirem aqui no canal é totalmente gratuito pra vocês, ok? Ontem eu vi no Recense uma moça escrevendo Eu não tenho esses 750 reais pra pagar o curso, pra assistir o curso. Gente, em nenhum momento, em nenhum momento eu disse que eu cobraria algo. Tudo, tudo que eu trago aqui é absolutamente um presente meu, um compartilhar de conhecimento, leituras de cartas, com todo o amor que eu trago na minha alma e no meu coração por vocês e pela minha gratidão que eu tenho perante a espiritualidade por tudo que eu tenho alcançado até aqui. Assim como eu também creio, eu sei que, infelizmente, o que é feliz de meu marido não tem cura, não existe, né? A ciência não existe, é uma situação causada por amianto. Então, não existe uma cura em nenhum lugar do mundo. Porque se existisse a menor possibilidade, com certeza nós iríamos, né? Mas isso não existe. Então, o que existe é um tratamento de fortalecimento do sistema imunológico, da quebra dessas células, né? Pra evitar o crescimento desses cristais que se formam no pulmão quando existe a contaminação por amianto. O que eu queria frisar muito, você que mora no Brasil, que tem a sua casa coberta com eternite ou qualquer outro, qualquer lugar da sua casa onde tem. Eternite é o que mais se usa no Brasil. Na Europa nunca, aqui nunca foi, aqui na Holanda nunca foi usado. Mas aqui tinha, nos aquecedores da casa, tinha uma... Eu não cheguei a conhecer isso faz muito... Eu tô aqui há vinte e poucos anos, então isso foi antes de mim. Era colocado, dizem que existia uma espécie de uma... Como a gente tem as chapas de fazer pizza, né? De pedra. Naquela época existiam umas chapas menores pra se fazer bife, coisa... Ou salmão, ou outro peixe, né? Uma espécie de pedra feita de amianto. E esse é o material, então, que contamina a pessoa. Basta uma molécula, basta ser... Você ingerir uma molécula e isso passa-se vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos, até oitenta anos, pra que isso... Porque ele forma uma cápsula, o organismo cria uma cápsula. E num determinado momento essa cápsula rompe. E aí, então, é fim de linha, infelizmente. E até vou levantar a câmera aqui pra falar pra vocês. Você, que mora no Brasil, se na tua casa tem, Etermite, por favor, por favor, ao manusear, use uma máscara bem mais protetiva do que aquela que você usou na época do Covid. Pelo amor de Deus, porque é horrível. A pessoa morre asfixiada, porque o pulmão cristaliza. Ele não se espalha pelo corpo, ele fica apenas no pulmão. É horrível. E meu marido, por exemplo, tem uma saúde, ele é super fit. A saúde dele, no mais, é perfeita, um coração, tudo, tudo. Mas... E isso aconteceu há cinquenta e um anos atrás, quando ele fazia o estágio, porque ele trabalhou a vida inteira de decorador de artes, e mansões, e aviões particulares, arquiteto. Quando eles mexeram num iate, eles tiveram que serrar. Ele era estagiário, aí você sabe como é que é. Eles tiveram que serrar uma peça qualquer dentro do iate, um álcool, não sei o que exatamente. E era composto de amianto. Foi lá que ele respirou. No Brasil, os carros, os freios dos carros, ainda são com amianto. No mundo todo, amianto é proibido. Mas, infelizmente, no Brasil, em qualquer loja de material de construção, você ainda compra telha de intermitre. O que acontece? A pessoa que vai trabalhar com essa telha, ela vai serrar, porque quando ela libera essas moléculas, é quando você serra, quando você tem que fazer sob medida, quando você coloca o parafuso nela para prender na madeira. Então, meu Deus do céu, por favor, se você conhece alguém que trabalha com isso, pede que se protejam. Aqui, quando eles encontram, ainda, em construções antigas, resíduos de amianto, quarteirões são isolados. E as pessoas são tiradas de casa. Por exemplo, no prédio, se um apartamento ainda tiver, por exemplo, ou uma casa num quarteirão, todo mundo é isolado. O governo manda todo mundo para um hotel, por conta do governo, e uma equipe especial, feito um astronauta, vai lá para atirar, porque sabe se o prejuízo quer, para a pessoa que faz, e para as pessoas que podem inalar. Durante três dias, ninguém pode ir para casa, porque pode haver o pó. Então, veja o perigo que é. Aqui, e no mundo todo, existe uma lei que paga uma indenização bem grande para quem tem esse tipo de câncer, porque não tem cura, e é culpa do governo que um dia liberou o uso desse material. Talvez por ignorância, por não saber. Por isso que eu ainda leio, eu fui procurar, sabe quando, isso cai na tua, né, quando acontece com você, que é o choque real, você vai procurar ler. E aí eu fui ver, no Brasil, ainda eu encontro textos, qual é a vantagem, quais são as vantagens do amianto na telha. Que vantagem? Que vantagem, meu pai? Sabe, telha tem que ser de, de terra, ou como era antigamente, de zinco. Mas jamais, não usem, não usem, e se forem manusear qualquer peça de eternite, use máscara, e não qualquer máscara. Máscara que se usa em laboratório, aquelas especiais. Perdoe-me, mas eu precisava trazer isso, porque eu me sinto um pouco responsável, tendo esse conhecimento, e não compartilhar. As pessoas precisam saber o perigo do que tem em casa. Então, quando, a telha lá, não tem problema nenhum na casa. O problema é quem instala e quem vai manusear. Mas, se porventura, numa tempestade, uma telha dessas voa, se você for, tirá-la, remanuseá-la, outra coisa que, indico aqui, se, porventura, ainda existe, telha nunca teve aqui, que eu disse, eu já expliquei. Mas, mole com bastante água, para que não solte o pó, porque está no pó desse material, que uma molécula no teu pulmão, um dia, ela acorda. Infelizmente. vamos lá para a nossa oração e vamos à tiragem. Cura das almas gêmeas. Amado universo, neste momento, peço a tua luz e amor para trazer cura às almas gêmeas que buscam o seu caminho de conexão e união. Peço que tua energia divina envolva cada alma com amor e compaixão, trazendo cura profunda a todas as feridas emocionais, traumas passados e bloqueios que possam estar impedindo o seu encontro e crescimento mútuo. Que a chama da paixão e do amor verdadeiro ardem tensamente dentro de cada alma, guiando-as para a direção certa e ajudando-as a superar quaisquer obstáculos que possam surgir em seu caminho. Que elas sejam capacitadas a liberar qualquer medo, insegurança ou resistência que as afaste uma da outra, abrindo-se assim completamente para a magia e a beleza do amor compartilhado. Que a cura alcance cada ferida, seja física, mental ou emocional, trazendo equilíbrio e harmonia a cada alma. Permita que elas se encontram e conscientes do seu propósito de vida e dos dons que trazem ao mundo para que possam unir forças e trabalharem juntas em harmonia, compartilhando amor, alegria e crescimento. Peço ao querido universo que remova todos os bloqueios energéticos e cárnicos que possam estar impedindo a reunião e o progresso dessas almas. Que a energia do perdão e da compaixão se faça presente, ajudando-as a liberar qualquer recimento ou mágoa do passado, abrindo espaço para a cura e a renovação. Que cada alma seja preenchida com uma profunda confiança no processo divino do amor e na sua própria capacidade de amar e ser amada. Que elas sejam abençoadas com a clareza e crescimento e discernimento para reconhecerem e valorizarem a conexão de suas almas gêmeas quando elas se cruzarem em seus caminhos. Peço acima de tudo que o amor e a luz brilhem intensamente nas almas gêmeas, nutrindo-as e guiando-as em direção à sua união sagrada. Que elas experimentem uma conexão profunda, sincera e duradoura. Que as eleve e inspire a expressão mais pura e autêntica do seu amor mútuo. Agradeço ao universo por ouvir e responder a esta oração de cura das almas gêmeas. Que todas as bênçãos sejam concedidas e que o amor verdadeiro e divino permeie a vida de todas as almas que buscam sua contraparte. que assim seja, assim já é. Amém. Cigana Esmeralda, Cigana Cristal e Cigana do Ouro. Que intenções a pessoa amada tem com relação a mim? O que essa pessoa pretende de verdade? É só uma fugidinha de vez em quando? É um relacionamento mais sério? E aquele cara, aquela mulher lá no meu trabalho que me olha daquele jeitinho especial, né? Que mexe com as minhas emoções. Qual a intenção dessa pessoa comigo? Bora lá. Vamos lá. Bem, que tipo, eu sempre gosto de saber a energia que você desperta nessa pessoa. Cigana Cristal e Cigana do Ouro. Você que vibrou. Vamos ver o que essa pessoa pensa sobre você. É também importante, né? O que será que ele pensa? O que será que, né? Para saber as intenções, vamos ver qual é a sacanagem ou qual é a... O que essa pessoa pensa com relação a você. Vamos ver o que se pode esperar. No final, eu vou trazer uma mensagem bem legal para vocês. para você que vibrou na energia da Cigana Cristal, na energia... Opa! Esmeralda Cristal e Cigana do Ouro. Vamos lá, meus amores. não deixem de curtir, de compartilhar e de se inscreverem aqui no canal. Cigana do Ouro, Cigana Cristal e nós vamos começar com a nossa belíssima Esmeralda. Pedra de Cristal transparente, amor puro, verdadeiro, amor que não esconde. A energia dessa pessoa com relação a você é a energia do carro. Essa pessoa tem muita vontade de vir até você. Então, a intenção dessa pessoa é vir até você, é conversar com você, é amar você. Como ele pensa sobre você ou ela? Questões ancestrais travam essa relação, curioso no coração. ou seja, aqui é preciso, essa pessoa sabe que tem alguma coisa, essa pessoa tem uma sensibilidade, essa pessoa da qual nós estamos falando, ela tem o discernimento e um pouco de conhecimento, no mínimo, espiritual, porque ela sente que algo da ancestralidade está travando essa situação. talvez ela não tenha essa questão, mas ela pensa muito, se eu te quero tanto, se eu te desejo tanto, se você também me quer, por que que a questão não flui? É assim que ele pensa, ou ela? que intenções ela ou ele tem? Sem sombra de dúvidas, a intenção dessa pessoa é super positiva, tem um super interesse em você, sabe aquela pessoa que te olha de vez em quando e você não sabe o que ela quer de verdade? Ela quer amar você, é fogo, é paixão, aquele ser de luz que aparece só de vez em quando para dar umazinha, duaszinha, trêszinha, já não é mais uma, duas, três, acaba virando vício porque não consegue ficar sem você. Essa pessoa, a intenção dela é ser o teu imperador, essa pessoa tem ciúmes de você, se ela pensa que você pode estar aí de zóio em alguém, socorro, aqui tem muito fogo e aqui essa pessoa pretende sim tomar uma atitude positiva com relação a você. Ela pode ainda não falar, mas ela pensa muito em você, no obscuro o cavaleiro. essa pessoa quer se aproximar, quer fazer de você a sua nova relação, mas se vocês já tiverem, ela quer um novo reinício. Essa pessoa, ela às vezes não consegue expressar, não consegue dizer por alguma razão o que ela sente por você. mas essa pessoa absolutamente espera uma transformação na vida dela, uma mudança. Ela quer vencer essas barreiras que a impedem de viver tudo isso com você e isso tem a ver com algo na vida pessoal dele ou dela. a espiritualidade aqui aparece a carta da própria Esmeralda. Não falo de você, não falo dele. A própria Esmeralda te alertando aqui que essa pessoa tem a melhor das intenções, mas algo na vida dela está travando e nem ela compreende isso. Por isso que ela se pergunta, que fala das questões ancestrais. Então, se você deixa eu anotar isso aqui. Aqui é até importante você fazer a oração das chamas gêmeas e a oração dos justos juízes e nazaré. Sabe por quê? Pra que essas almas aqui é uma gêmea, sem dúvida. A lua não apareceu, o cachorro não apareceu, mas o contexto geral diz isso, tá? Aqui fala que tem algo que precisa ser perdoado no coração de verdade. Então, a carta das almas gêmeas, né? Ou esse ritual que vai vir em poucos dias, façam. Porque aqui precisa acontecer uma grande cura porque essa pessoa algo a impede de falar com você. e essa pessoa tem a melhor das intenções, tá? É uma pessoa nossa, ela quer realmente, ó, ela quer destravar algo, ela quer eliminar algo dentro dela que impede essa aproximação. Parece que tudo vai tão bem, vocês dois, quando você, pra aqueles que já tem um relacionamento aí, parece que na hora do bem bom a coisa pega fogo, mas depois parece que trava e não dá. Tem algo aí, você deve saber o que é. Ou então aquele cara, aquela garota, né? O guri, o guria, como você queira chamar, lá no escritório, no trabalho, te olha do jeito safado, mas não chega, nunca chega, não se aproxima, pois é. É verdade, vocês têm ligação de almas gêmeas, eu sabia. essa pessoa em breve vai falar com você, porque a espiritualidade vai ajudar você. Este homem ou mulher aqui que tá no obscuro vai chegar e vai falar. Essa pessoa te observa muito, ela te estalqueia, e é por isso que ela tem esses ciúmes loucos de você, que talvez você nem sequer desconfia. aqui vem mudanças e transformações, sem sombra de dúvida. Essa pessoa há muito tempo tem um sentimento muito forte por você. Ai, Cristal, mas a gente se conheceu faz uma semana, pode ser, mas tem um amor maior aqui, que liga vocês dois. tem algo entre vocês dois que vocês se conectam telepaticamente de um jeito, quando um olha para o outro, o outro sabe o que os olhos dizem, o outro lê os olhos, o coração, os sentimentos. É muito forte que jogue aqui. também pode fazer, por exemplo, exercício de lei da atração, traga seu amor utilizando uma frase, não posso esquecer, colocar o link. E algo novo, bem picante, dá para acontecer. Você aprendeu a lição, parabéns. Parabéns para você que entendeu, se percebeu há tempo, e é por isso que você veio aqui no canal, ver esse vídeo. Quais as intenções dessa pessoa para comigo? Porque aqui estão todas as respostas. Ok? Ajude a coisa a fluir, faça as orações, faça os exercícios. Você não é obrigado a fazer nada disso. Outra questão, lembre-se, eu jamais cobro pelo que eu posto, tá? Não sei de onde surgiu essa dúvida para essa moça ontem, para outras pessoas, que eu cobro o que vocês assistem. Jamais, isso não existe, até porque o YouTube não, né, nem sei se existe como. Bom, o que eu quero pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam do teu joinha e do teu comentário. Nós vamos ao segundo deck, a Cigana Cristal. O que acontece aqui? Que intenções esse ser de luz tem com você? essa é a pedra espírito de Gaia, uma pedra que vem do sul da África, né? A energia dessa pessoa. Você tem razão. esta pessoa está super enamorada, tem um tesão louco por você. Uau! Os enamorados. E como, o que que pensa de você? Amar em liberdade é a melhor coisa que existe. Mas para ser de verdade, tem que haver reciprocidade. eu acredito que essa pessoa acha que você não o ama ou não a ama com tanta intensidade quanto ele ou ela te ama. Então, essa pessoa pensa que não tem a verdadeira reciprocidade. Cristal, como você me diz isso? Eu mando mensagem, ele me bloqueou, não quer saber de mim. Existe uma desconfiança por parte dessa pessoa. trate você de curá-la. Siga na Cristal, quais as intenções desse ser de luz para com meu amado consulente? Mensagem. positiva. Se você se perguntou o que quer que seja, sim. Tem algo que essa pessoa não fala. As corujas é um jogo da noite. Tem algo escuro, sim. Você vai receber mensagem dessa pessoa? Vai. mas essa pessoa não é transparente no que ela sente de verdade nem das intenções. A mensagem para você é que tem mudanças e transformações porque vocês dois são um amor muito forte de vidas passadas. O que essa pessoa sente por você é algo surreal. Olha, essa pessoa quando ela começou com você não era sério. ela queria só alguns lances mas o tempo foi passando e as coisas se aprofundaram. Cristal, nós apenas nós somos colegas, nós nos vemos mas a convivência fez com que essa pessoa acordasse dentro dela um sentimento muito profundo. A lua sabe nas noites na vida privada dela ela sente tua falta e quando ela está cansada esgotada com algum tipo de problema ela gostaria de estar com você porque é com você que ela se sente bem. Aqui fala que a espiritualidade mostra que existe também apesar de todo esse amor uma questão carmática entre vocês. Muitas vezes aquela pessoa chata que nós não suportamos e que está sempre por alguma razão dando de cara conosco é justamente o nosso amor que está escondido dentro de nós. Então a intenção dessa pessoa essa pessoa você vai me dizer mas fulana fulano não quer nem saber de mim pode não querer saber mas também não consegue ficar sem você vira e mexe aparece aí aos seus olhos sabe por quê? Porque essa ligação espiritual essa aliança espiritual que vocês dois tem é muito profunda e ela está rebrotando na vida dessa pessoa e de forma bem forte tá então essa pessoa ela sofre com tudo isso e ela quer uma mudança ela pode até às vezes pensar olha como ele dá de fulano fulana e aí então vem o tombo e ela realmente não consegue ficar sem você o navio as mudanças virão existem cortes né existem alguns cortes na vida amorosa das pessoas mas a intenção dessa pessoa é de amar você essa pessoa sabe que perto de você ela prospera ela se torna mais forte as coisas parece que fluem de outro jeito você tem uma energia incrível essa pessoa valoriza essa tua energia o chicote e a lua olha aqui que coisa né parece que andaram ou tem algum tipo de magia mental que atrapalha vocês ou magia magia mesmo tá e aqui fala mais uma vez que o amor dessa pessoa por você é de grande companheirismo então aqui também traga seu amor utilizando apenas uma frase e a oração das almas gêmeas lembrem-se para que essa transmutação que precisa ocorrer ocorra de maneira mais suave faça os sete raios solares todos os dias eu trago os links essa pessoa vai se aproximar de você como um amigo uma amiga que nada quer porém a espiritualidade está trabalhando nessa situação seja qual for a barreira de vocês a dificuldade será cortada essa barreira será tirada da vida de vocês uma mensagem final é se você vive um relacionamento tóxico saia dele enquanto é tempo ou seja talvez você esteja vivendo um relacionamento tóxico mas essa pessoa gosta da tua energia então dê uma oportunidade para essa nova pessoa talvez a questão tóxica de tudo isso é que você ame demais e você não veja essa reciclocidade e no entanto essa pessoa pensa da mesma forma que você não é recípro a ela então procure deixar as coisas claras são segredos demais tem muita carta de segredo segredo aqui da noite daquilo que não é dito isso precisa mudar para que um relacionamento dê certo é preciso transparência enquanto não houver transparência traz sofrimento quando traz sofrimento é tóxico liberte-se desta situação enquanto é tempo mas cristal então eu devo me livrar sair fora dessa questão tóxica tá não é você nem ele ou ela é a questão ou sofrer sufocando uma situação que é tóxica lembre-se disso gratidão cigana cristal por toda essa resposta se você achar que é do merecimento dessa linda cigana e que eu mereça um comentário seu aqui no canal eu agradeço imensamente pra você que escolheu a pedra do ouro a pedra pirita terceiro deck a energia dessa pessoa com relação a você é da temperança essa pessoa parece que come pela borda é uma pessoa que tem ela tá mantendo uma certa se vocês estão é distanciados ela está mantendo isso por alguma razão ela ela respeita a tua situação tá ela sabe que não é o momento de avançar e esse mesmo sentimento de respeito por ele ou por ela você também deve ter o que essa pessoa pensa de você é honesto dizer que eu te amo uau é honesto dizer que eu amo você viu só essa pessoa tem algo aí vamos ver a intenção dela ela é uma pessoa de todas as formas é uma pessoa nessa é uma pessoa que o chicote chicote no início do jogo se não vier seguido da lua significa que é tem duas situações depois que falei da lua vamos ver é é preciso ter fé algo novo você vai ter uma notícia muito boa por parte dessa pessoa então é preciso você manter a tua fé tá essa pessoa é uma pessoa um tanto quanto complicada e ela é uma pessoa que ela é tão transparente tão honesta que se ela não tiver certeza ela observa a distância isso é uma coisa que ela traz dentro dela ela não gosta de mentir talvez ela não tenha certeza do que quer é uma pessoa que traz isso na alma no coração a espiritualidade diz aqui que as dúvidas serão deraceladas não haverão mais dúvidas a intenção dessa pessoa é começar uma vida nova vamos ver se nesta vida nova você se encaixa nos sonhos dessa pessoa aqui dentro de mão já disse sim acredite porque essa essa pessoa quer mudar a vida dela ela quer uma vida nova então é com relação a você porque vocês tem uma ligação espiritual amigável amorosa muito bonita parceiro de alma mesmo parceiro de vida essa pessoa vem em você né a intenção dela é começar uma nova vida é viajar é curtir a vida ao seu lado você a força em muito está nos seus pensamentos cocri cocri a sua história essa pessoa pensa em vir ao teu encontro então sim eu vejo algo definitivo acontecendo quando essa pessoa vier ela se mostrará tanto quanto ela tem um porte né ela tem um porte orgulhoso um porte tudo é uma pessoa charmosa né esse ser de luz aqui eu vejo que vocês vão esclarecer questões então sim o novo acontece na vida de vocês as tristezas né eu vejo que vocês dois compartilham os momentos de dor de tristeza eu vejo que as coisas estão realmente fluindo entre vocês dois a âncora fala este ser de luz tem uma ligação que vai permanecer por muito tempo na vida de vocês vocês já passaram por decepções não se iluda tá então aqui tome cuidado o que o que me passa aqui que essa pessoa nesse momento realmente não existe a possibilidade de um relacionamento é preciso ter muita paciência e quando vem a carta da temperança ela nos mostra é positivismo da seguinte forma espiritualidade só nos dá esperança daquilo que é possível senão ela tira de nós então procure esclarecer de uma vez de uma vez por todas e se você não puder não quiser esperar por esta pessoa siga a tua nova caminhada porque você vai se decepcionar se você espera que essa pessoa logo logo vier e dizer eu te amo e quero estar com você você vai se decepcionar tá essa decepção você não pode se iludir agora se você tiver muita perseverança muita paciência sem problemas porque está na tua linha de destino está escrito nas estrelas talvez demore bastante aí vai de você decidir o que você quer pra você muito obrigada pelo teu carinho que Deus te abençoe que o povo cigano te bendiga e hoje à tarde eu te vejo com algo bem legal aqui no canal tá obrigada ah lembrei o short hoje à tarde é com a rosa dos ventos tá não perca